Vamos saber o que aconteceu com o Mike Tyson, toda essa confusão na luta com o Holyfield. Tyson o desafiante, Evander Holyfield o campeão dos pesados pela Associação Mundial de Boxe. Duelo equilibrado até o terceiro assalto. Mas Tyson surpreende e morde a orelha direita de Evander Holyfield e fica revoltado. Luta parada, Holyfield sangrando e Tyson punido com a perda de dois pontos. Os dois voltam a lutar e Tyson ataca novamente para morder a outra orelha de Holyfield. O juiz Mills Lane desclassifica Tyson e encerra o combate. Veja no replay as mordidas de Tyson. Uma atitude desesperada de um dos maiores pesos pesados da história. Tyson perdeu o respeito, rasgou sua própria biografia. E pior, Tyson tentou agredir Holyfield no ringue. Muita confusão, nervosismo, empurra, empurra. Triste fim de uma luta que deveria ser o espetáculo do ano. Evander Holyfield deixou o ringue indignado. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Mike Tyson se defende. Diz que foi prejudicado por uma cabeçada de Holyfield que abriu o supercílio direito dele. E por isso, deu o troco. Transtornado, falou que a luta acabou porque Holyfield fugiu. A verdade é que Evander Holyfield ainda é o campeão mundial dos pesados. A discussão fica para a história. O campeão mundial dos pesados é o campeão mundial dos pesados. A decisão de pagar ou não deve ser tomada numa reunião da comissão na terça-feira. Evander Holyfield foi direto do ringue para o hospital. Levou pontos na orelha direita e fez um curativo na esquerda. Diz que ficou contente por manter o título da Associação Mundial de Boxes. Mas decepcionado com a maneira como tudo aconteceu. César Augusto, de Las Vegas.